O Superior Tribunal de Justiça decidiu que advogados públicos ou privados e integrantes da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé por causa da atuação profissional. Em Minas Gerais, um advogado foi multado em conjunto com sua cliente por supostamente ter cometido litigância de má-fé. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes de um processo litiga intencionalmente com deslealdade ou corrupção, como explica este advogado. A parte que, por exemplo, utiliza-se no processo civil para alterar a verdade dos fatos, ou também, por exemplo, interpor recursos meramente protelatórios, ela pode ser considerada uma parte que esteja litigando de má-fé. Ao julgar o mandado de segurança contra a multa, o Tribunal de Justiça Mineiro negou o pedido e julgou extinto o processo. No STJ, os ministros da quarta turma entenderam que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício das funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos às penas processuais, cabendo ao magistrado oficiar ao órgão de classe, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de possível irregularidade. Por isso, o STJ caçou o acórdão recorrido e determinou o prosseguimento da ação para que o Tribunal Estadual a julgue como entender de direito.